Oi queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótima, graças a Deus. Por vídeo de hoje eu vou estar fazendo 5 tipos de crentes orando. E gente, esse vídeo está preparado com muito carinho, muito amor pra vocês. Esse vídeo está muito engraçado também e eu espero que vocês gostem. Então se você quer ver esse vídeo, bora lá! Antes de tudo, já quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho, mande o meu canal para os seus amigos e me siga no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês e está aqui no link da descrição do vídeo. Então bora começar este vídeo. Bom gente, antes de começar, já quero avisar para vocês que eu não estou aqui colocando o quadro aqui atrás e tudo mais, porque não tem como, eu tentei colocar de todas as formas o quadro, tentei gravar de todas as formas, mas ficava ruim tudo. Então por enquanto o quadro vai ficar lá onde está, no lugarzinho dele, não participando do canal infelizmente, mas quando eu tiver outro cenário, estiver morando em outro lugar, ou tiver outro cenário mesmo e der para colocar o quadro, aí eu coloco aqui para vocês, beleza? Mas então bora lá! O primeiro tipo de crente orando é, o que só fala Senhor? Senhor, meu Deus, que a gente nunca vai sair da sua presença, Senhor, meu Deus, eu te peço também, meu Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha estar, meu Deus, abençoe a minha vida financeira, Senhor, que eu sou... Senhor, meu Deus, abençoe a minha vida financeira, Senhor, que eu sou... O segundo tipo de crente orando é, o que sempre chora. Senhor, meu Deus, abençoe a minha vida financeira, Senhor, que eu sou... Ou seja, o crente que esquece que está orando. Glória a Deus, aleluia, agora vamos começar a orar, irmãos. Senhor, meu Deus, abençoe a minha vida financeira, Senhor, em nome de Deus... Senhor, o que será que eu vou comer hoje na janta que eu tinha em casa? Será que vai ser pizza? Não, acho que vai ser um hambúrguer lá da esquina. Eu não sei, mas o que será que eu vou fazer amanhã? Lavar roupa, lavar o carro, o que eu faço? O quarto tipo de crente orando é, o crente que tem vergonha de orar em público. Amém, irmãos, quem vai orar hoje vai ser a irmã Larissa. Eu? Sim, você? Eu? Não, não dá, não, eu estou bem demais. Hoje eu estou, eu amanheci a roupa, sabe? Então, como você cantou os zins da arpa? Foi Deus. Foi Deus, é. Não dá não, não dá O quinto e último tipo de quente orando é O que só faz as mesmas orações Amém irmãos? Agora vamos começar a orar, amém? Vamos lá Senhor, meu Deus eterno, Pai, meu Deus abençoa, meu Deus, as nossas vidas, Senhor Senhor, meu Deus, eu te peço, abençoa, meu Deus A minha vida na área, meu Deus, de emprego Meu Deus, e também minha mãe dá aquele, meu Deus, notebook Dá a marca Acer, meu Deus E com 225 SSDs, em nome de Jesus Cristo Da cor branca, em nome de Jesus Cristo, ainda esse mês Para mim, meu Deus, cumprir, meu Deus, com o meu propósito, meu Deus Que se o Senhor me der ainda esse mês Eu vou fazer um jejum de sete dias, né? Agora a gente combina lá tudo certinho, amém, glória a Deus Sim, meu Deus, não desisto, meu Deus E eu também te peço, meu Deus, vem estar abençoando A minha vida na área de emprego, Senhor E vem estar abençoando, meu Deus E vem estar me dando, meu Deus Aquele notebook da marca Acer da Paz 225 SSDs, branco para mim, cumprir o propósito que eu fiz contigo Dica sete dias de jejum, meu Deus Amém, Senhor, amém Lembra, meu Pai, lembra, Deus Lembra do notebook, meu Deus 225 SSDs, lembra Branco, 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 aleluia, branco Sim, Deus, sim Sete dias de jejum, meu Deus Glória, amém, Deus 225 SSDs, amém, glória a Deus Então foi isso, gente, o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Deixe mais dicas de tipos De, não sei, crentes na praia, por exemplo Crentes fazendo tal coisa Ou crianças, né, na igreja Esses tipos, assim, bem legais E dicas de vídeos também aqui nos comentários Eu sempre peço, vocês, às vezes, não deixam Mas tudo bem, né, amém Deus proverá E é isso, um beijo Fica com Deus, Jesus te amei E eu também, tchau Fica com Deus